Patagonistas do Campeonato Brasileiro de 2023, Botafogo e Palmeiras são os favoritos na atual edição. Esta é a visão do jornalista André Rizek, em vídeo divulgado pelo site GE. De novo, Palmeiras e Botafogo, ou Botafogo e Palmeiras, na ordem da classificação, surgem como os times mais fortes na disputa pelo título. Ah, mas a tabela do campeonato, a classificação não mostra isso. Mas, verdade, a classificação mostra outra coisa. A classificação mostra o Fortaleza ainda líder por pontos perdidos. Se ele vence a partida contra o Internacional, ele reassume a ponta do campeonato, com o mesmo número de jogos do Botafogo. E o Flamengo, que está a seis pontos do líder, também tem um jogo a menos. Se ele ganha esse jogo a menos, ele fica a três do Botafogo. Ou seja, na classificação, os quatro primeiros estão muito próximos e o título está muito aberto entre eles. Mas, no campeonato da percepção, aquilo que a gente está enxergando de nível técnico, a gente olha para Botafogo e Palmeiras, nesse momento, mais fortes do que Fortaleza e Flamengo. Porque o Flamengo, por exemplo, optou por disputar todos os torneios do ano com o pé no acelerador lá embaixo. Isso desgastou demais o elenco. Pega essa semana, por exemplo. O Flamengo decidiu escalar o time titular contra o Bahia no meio da semana e domingo contra o Corinthians. O Corinthians pagou um preço por isso. O Corinthians poupou seus principais jogadores e estava mais inteiro no fim de semana. Então, o Flamengo está muito cansado, está muito machucado nesse momento, embora na classificação ele está vivíssimo na briga pelo título. No desempenho, nem tanto. O Fortaleza, que perdeu do Botafogo nesse fim de semana, mas está fazendo um campeonato heróico, A nossa dúvida em relação ao Fortaleza é se ele vai conseguir competir até o final com elencos muito mais caros, com poder de investimento muito maior que o do Lion. É muito difícil aguentar rodada após rodada contra elencos tão milionários, tão poderosos. Até aqui o Fortaleza sobreviveu muito bem. Vai conseguir até o fim do campeonato, também dividido com a sul-americana? Acho improvável. Então, a gente olha o Palmeiras só com o campeonato brasileiro, podendo se dedicar só à competição, com um baita elenco, montou um elenco para disputar vários títulos e agora só tem o brasileiro para disputar. Você vê o Palmeiras com essa força, pensando só no campeonato. E o Botafogo, que está conseguindo se equilibrar entre as duas competições que disputa, Libertadores e Brasileiro, eles despontam na percepção como os times mais fortes. E aí, na 36ª rodada, sabe o que tem? Palmeiras e Botafogo em São Paulo. Até aqui o Botafogo foi brilhante contra os times do G4. Ele ganhou os dois jogos contra o Flamengo, empatou no Castelão e derrotou o Fortaleza no Newton Santos. Ganhou do Palmeiras no jogo da ida. Falta enfrentar o Palmeiras no jogo da volta. 36ª rodada, Palmeiras e Botafogo. É o destino. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Palmeiras no jogo da ida. 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 Palmeiras no jogo da ida.